O sonho de uma menina de 10 anos. Modelo. Por quê? O que eu acho bonito? Voz tímida e uma conversa de poucas palavras. O que é que me vai fumar? Minha mãe bebia. Ela tem mais três irmãos que vivem num mesmo abrigo na serra. A mais velha, de 11 anos, fala o que mais gosta de fazer. Eu estudo história, matemática e português. Na casa moram 20 crianças, filhos de uma triste realidade. São histórias de abusos, agressões, drogas, alcoolismo. Alguns casos correm até em segredo de justiça. São crianças que já chegam ao abrigo com problemas psicológicos. São crianças que tiveram a inocência roubada pela própria família. A responsável pelo local não pode mostrar o rosto. O trabalho é sigiloso, exige cautela. Algumas crianças que chegam aqui traumatizadas, choram porque não querem sair, têm medo. E a gente faz todo um trabalho em cima disso, para que eles se sintam bem. Eu até falo para eles, quando eles chegam aqui, às vezes estão chorando bastante, eu falo assim, faz de conta que vocês estão passando umas férias. No Espírito Santo, 132 crianças e adolescentes estão disponíveis para adoção. São casos extremos, em que a volta para casa seria um risco. Assim que levados para um abrigo, para a instituição de acolhimento, essa família, paralelamente, deve ser cuidada. Se a família não fizer nenhum movimento na direção desse cuidado, aí sim, estarta-se um processo chamado destituição do poder familiar. E a partir daí, essa família é afastada juridicamente das obrigações legais em relação ao filho, e esse filho fica disponível a ser inserido numa família substituta, via adoção, guarda, ou outro termo que melhora assisti-lo. Mas não é isso que a nossa pequena sonhadora quer. O desejo está nos traços inseguros de um rabisco desenhado no papel. Voltar para a minha casa. O desejo está nos traços inseguros de um rabisco desenhado no papel.